Estamos aqui para apresentar a mesa da psicologia escolar frente às violências na escola. Então, essa mesa, ela pensa e traz algumas reflexões, algumas questões, algumas pesquisas sobre a questão de violências na escola. Nós tínhamos a participação da professora Iolete, que é da Universidade do Amazonas, mas por uma questão de perda familiar, ela não veio para o POMPE, então nós vamos ficar sem a apresentação da Iolete, que também colabora no Conselho Federal de Psicologia, com o grupo que lançou, não sei se vocês pegaram, aquele relatório da violência nas escolas. Então, o Iolete vem desenvolvendo pesquisas, que deveria apresentar, inclusive, uma pesquisa mais ligada não só à violência, mas também ao preconceito que acontece dentro das escolas. Então, nós vamos seguir com a mesa e nós vamos ter a apresentação do trabalho da professora da família, de Rondônia, de Rondônia, e depois vou dar uma contribuição, eu sou de Brasília. Mas antes de a gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, que dissesse o nome, me dá para o nome que é, por que veio aqui para essa mesa. Vamos começar? Eu sou de Brasília, eu sou de Brasília, eu sou de Brasília, eu sou de Brasília, eu vou comentar o Cê-Bas de Psicologia. Eu acho que na nossa Cê-Bas de Colégia a gente tem bastante interesses, sim, na Cê-Bas de Coência, eu tenho um jogo de atribuição da escola, a gente vai me dar uma contribuição. Eu sou de Brasília, eu sou de Brasília também, tudo bem, eu sou de Brasília e faço estágio em escolas de escola, então, assim, o que me deu para a gente, eu sou de Brasília, 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 eu sou de Olá, meu nome é Felipe, eu sou de São Paulo, eu faço doutorado pelo Programa de Integração da Veraculatria da USP, estudando os movimentos circularistas, eu faço uma escola, além disso, professor de psicologia da Universidade dos Campos e responsável pela prática de estudar o ato de estudos escolar e uma das coisas que está presente em todos os ensaios, em todos os votos que vai é a questão da violência seja da violência do cotidiano como se dá violência autocendida e porém vai a pessoa procurando é tentar conhecer o que está sendo produzido nesse sentido para ver como a gente enfrenta essa temática, essa dificuldade que é faladormente grande e complexa é o ponto alto bom dia eu queria que ela se apresentasse eu sou a Thais da comunicação do Conselho Federal de Psicologia eu estou aqui para transmitir as atividades que o Conselho está fazendo parte e quem quiser acompanhar entre em facebook.com barra Conselho Federal de Psicologia e compartilhe com o pessoal enquanto alguém vai falar vocês entram lá e compartilhem para a gente tá bom? obrigada bom dia meu nome é Larissa eu sou de Comunidade do Andorra já sou formada atualmente estou na clínica e também sou psicóloga em escola o motivo de eu ter buscado essa mensagem redonda foi justamente no contexto em que eu estou vivendo na escola acontece muito isso apesar de ser uma escola privada eu creio que não acontece esse tipo de coisa isso foi o meu interesse meu nome é Helena eu sou professora da Universidade Federal Triângulo Mineiro e Geraldo Minas Gerais e trabalho com psicologia escolar com as disciplinas de psicologia profissional porque aqui eu tenho disciplina que é mediação de conflitos na escola em que a gente fala de violência elas estavam se referindo aqui na quarta-feira no início pela mediação de conflitos violência da área na escola e quando eu mentir eu falei tem tudo a ver com o que eu faço ele se previsou no estágio desde 2019 anos e realmente pelo dia se a gente não tem isso a gente tem tentado trabalhar com isso parece que as violências vão se modificando mas continua é uma questão social então quanto mais a gente vai ser mais é importante o trabalho o livro é um pouquinho ele se apresenta também para a gente viu você está aqui quero saber quem você é meu nome é Larissa eu estou no sétimo semestre de psicologia e eu também sou muito interessada na parte da psicologia escolar e educação e aí eu vim para cá porque geralmente é escalas mas o assunto é super interessante eu sou Lila eu sou professora da Universidade Federal de Londônia no curso de psicologia e na pós-regraduação a gente tem estabelecido o laço de mais intensidade eu, a Regina e a professora Lelete partiu um trocado que a gente tem desenvolvido na Amazônia o curso de organização são os três programas que a gente tem desde o ano passado então a gente tem que fazer uma pesquisa conjunta sobre trajetórias de universitários já posso começar? só vou dizer enfim mas é meu nome é Regina eu sou professora da Universidade de Brasília estou também aí no finalzinho da gestão do Conselho Federal de Psicologia e aí agora nós fizemos uma anovação para nós essas novas eleições agora eu estou no Conselho Regional no Zé Lumin de Brasília e é uma grande satisfação para podermos estar aqui trabalho no Procádio junto com a Líria e também a Alcalfia e a Líria de Amazonas desse projeto que é um projeto realmente muito interessante espero que ele não morra que a gente continue tendo a verba para poder fazer pesquisas junto com duas outras universidades e a gente está trabalhando as questões também da permanência de povos indígenas e de quilombolas na Universidade de Inglaterra e na Amazônia isso então foi realmente muito importante a gente ver porque tem essa questão a gente vai estar falando da violência na escola mas a gente tem que ampliar que não é a escola que não se restringe não a educação básica mas também começa a aparecer na educação superior então a Líria vai começar a fazer o trabalho dela tem uma pena que eu não posso passar os slides mas se chegar para o dar para onde eu vou colocar os slides então a proposta da minha fala é abordar um pouco a conceituação as condições que a psicologia tem dado para a conceituação da violência escolar é um campo multidisciplinar interdisciplinar interfaces com muitas áreas e a gente percebe a relevância do tema nesse contexto atual como estamos de violência praticada pelo Estado como nós e da defesa da violência como não tem a outra desculpa eu nunca estou dando a outra o seu computador tem já ainda é pior tem e da própria o uso do discurso da violência para culpadear a violência que é uma coisa completamente de uma ordem que a gente não consegue nem explicar nem atribuir nem qualificar e os acontecimentos mais recentes até nas escolas brasileiras nós vimos em março se não me engano aquele visório do Suzano e agora há duas semanas atrás no Rio Grande do Sul um outro visório com um homem que invade a escola com uma machada que vocês ficarem com uma machadinha então eu acho que isso tudo revela a importância desse tema e a questão também da dimensão sempre voltada à segurança pública né todo o mote das eleições desse país foram violências de segurança pública então para definir violência de um modo geral se a gente pensar no dicionário que o dicionário define então tem a ver com a força física da atuação a ação de intimidade moralmente ou o seu efeito exercita com ímplito força expressão ou sentimento vigoroso por dor também tem a dimensão da atuação moral física né o dia a dia que ele possa ter uma definição que ele vai diferenciar violência de agressividade agressividade seria mais do campo gentil né obviamente com essas transmissões todas as suas críticas né são várias perspectivas né mas a necessidade seria mais da ordem instintiva e a violência então seria da ordem intencional ela é a uso da necessidade intencionalmente né para destruir atacar o outro é a 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 Alguns só usam a violência psicológica e a física, outros vão chamar de violência simbólica, física, outros vão incluir a violência econômica também. Até na lei, ela entra com violência patrimonial. Também a gente tem agora os novos fenômenos da violência da ciber, como se chamaria, virtual, violência que ocorre pelas mídias sociais. Então, essas seriam as ideias principais. A violência psicológica, como ela vai com o dolo, é um filamento do outro, transformar o outro em um objeto, algo que não é da ordem do humano, retirar uma ideia do outro. E a violência simbólica, geralmente associada à dimensão das relações assimétricas de classes sociais. Além disso, a promovar inclui a inseguridade, que seria aquela visão do rompimento das regras sociais. Então, a violência escolar, então, a gente vai ter variadas definições, né? Assim, vamos ter aquela coisa que diz que é só a violência que ocorre no âmbito escolar. Nós vamos ter as definições do bullying, né? Que aí vamos trabalhar na ordem, então, a violência continuada, desabastecada, né? Um tempo, né? Durador, envolva a provocação, a vitimização entre pais, né? No caso, do contexto escolar. E aqui tem a definição também do Chacô, que é essa que traz a violência na área do contexto escolar. Acho que a regiomínia é que mostra tudo mais isso, né? Então, vamos poder nos dar nessas três diferenciações. Tem que ter a ver com aquela violência que ocorre na escola, mas ela é relacionada aos contextos. A violência que é praticada pela escola, né? Pelos agentes. A violência contra os agentes. Oi. Bom dia. Tudo bom? Eu acho que está bem do alto, né? Tá bom? Eu acho alto. E vocês acham alto? Não? Não, mas o presidente é isso. Todo mundo escuta a lança? Sim. Professora, só, ó, qualquer coisa é só aqui, ó. O primeiro montão só pode baixar ou nessa cena da casa. Você consegue colocar o carro? Ah, não. Você quer colocar o carro? Adatador. Adatador? Mas eu mudei pela menina. Ah, viu? A raça mais fácil. Bem, então eu estava falando da diferenciação, né? Das violências na escola. Ainda tem a Espósito, que fez um estudo em 2001, que ela vai fazer uma revisão de estudo e vai demonstrar que as principais formas de violência que aparecem na escola são a violência entre pares, né? As brigas, etc. Sobre as explicações, então, que são dadas à violência, a trindade vai dividir em três grandes vertentes. A vertente biológica, a sociológica e a psicológica. Então, das explicações biológicas, então, elas vão decorrer lá da origem de toda a construção da criminologia, da psicologia criminal de Lombroso. E tratava-se de que ele se trata de um ímpeto natural, né? E que existem perfis e atos de personalidade que são, então, propensos ao crime, à violência, à prática do crime. E aí, o que for justificativo, a bateria de morte, né? E assim por diante, além disso, as causas neuroanatômicas, né? Que fizeram parte de toda a construção desse pensamento, né? Granometria e todas aquelas questões. Causas fisiológicas também, bastante associadas à testosterona, né? Porque o índice de violência praticada é geralmente maior entre os homens, entre os meninos. Então, as justificativas caminhavam por aí. Nas explicações sociológicas, nós vamos ter também vertentes deterministas, né? Elas que vão responsabilizar os condicionantes do ambiente em que a pessoa vive. Foi o próprio discípulo do Lombroso que discordou dele em alguma medida e que classificou alguns perfis como decorrentes das condições sociais, né? Eles não nascem violentos, mas tornam-se violentos a partir da sua vivência social. O Durkheim também entra nesse sentido, né? Nessa ideia da violência como ausência de normas e etc. E outras explicações que vão associar a pobreza, a miséria, a explicação da violência. Então, a Cecília Coimbra e a Maria Lila do Nascimento já tem um texto bem antigo, que elas discutem no mito da periculosidade do pobre e do jovem, principalmente. Bem, das explicações psicológicas, a trindade vai trazer bastante a dimensão da psicoanálise, né? Todas as explicações que se referem ao inconsciente, a satisfação emocional, né? De satisfação em agredir o outro, todas as questões relacionadas ao sábio, masoquismo, né? Tá dando microfonia? E também a dimensão do prazer envolvido em destruir o outro, né? Essa dimensão nesse sentido. Mas também eu considero necessário incluir nessas vertentes psicológicas as vertentes de explicação ambientalista, né? Que a gente faz ambientalistas e co-creditivistas. E a gente vai ter a ideia de que também é um ambiente, vem muito dessa ideia das explicações sociológicas, das vertentes de que o ambiente que a pessoa vive é promotor da violência, né? Ou a criança vai perder por imitação ou por gratificação, né? Então, aqueles estudos clássicos da psicologia, de quantas horas uma criança exposta a filmes de violência, né? Ela vai ter que, tipo, se ela vai se tomar alguém violento, as discussões sobre o uso do videogame, né? E também as outras que vão atribuir a família, né? A grande explicação dessas violências por situar em famílias desestruturadas, com aqueles conceitos morais do que é uma família estruturada e desestruturada. E das explicações co-creditivistas, então, a agressividade como um reflexo do sentimento de hostilidade que vem do outro. Então, eu reajo diante de uma hostilidade que vem de fora também. E tudo isso vai se relacionar à ideia de baixa autoestima, das inabilidades sociais. Então, são pessoas que precisam ter se envolvidas em melhores habilidades sociais. O que tudo isso vai culminar, né? Com essas três vertentes, são então explicações que recaem exclusivamente sobre os indivíduos, né? São indivíduos que praticam a violência. Então, são criminosos. E dessa confluência, a gente pode observar isso lá nas explicações das próprias patologias, né? Do que está na S&M. As explicações caminham nesse sentido, pela conjunção das explicações ambientalistas e genéticas, né? Há uma confluência dessas explicações. E a violência no contexto escolar também vai passar a ser explicada, em alguma medida, por estas óticas, né? E do que surge, então, um transtorno que também é classificado no DSM, já havia no DSM-IV, também está no DSM-IV, que são os transtornos discutidos do controle de impulsos e da conduta. O que antes era classificado por transtornos de dar conduta, agora aumentou o nome, mas a sintomatologia, os critérios de diagnóstico, são os mesmos. Então, os sintomas envolvem agressão a pessoas e animais, a destruição do patrimônio, a defundação ao furto e sérias violações às sérias. Então, só um desses quatro itens, ele decorre os critérios de diagnóstico do DSM-IV. Então, tem um item aqui que é facilmente uma pessoa, qualquer adolescente poderia ser classificado. Que aí você tem que atender o critério durante o mínimo um ano, né? Tem que ter três critérios atendidos e um deles tem que ter ocorrido nos últimos seis meses. Então, eu vou ler o último aqui, que se refere a uma feta de regras, né? Então, gassetear a aula frequentemente. Fugir de casa à noite. Não esconder as regras dos pais, né? Não atender as, cumprir as regras impostas na família. Só essas três regras, qualquer adolescente já poderia ser classificado. Aí as outras envolvem, provocou alguém, destruiu algum patrimônio, colocou fogo em alguma coisa, tem crueldade com animais e assim por diante, tá? Então, esses critérios são justificados a partir dessa ótica que se tratam de indivíduos violentos e que, nesse critério, então, se encaixam crianças e adolescentes. É um tipo de transtorno específico de crianças e adolescentes. Inclusive, existem especificidades que dizem que ele poderá se tornar um sujeito criminoso, né? E adultos que não se encaixem no perfil de personalidade antissocial são classificados também dentro desse diagnóstico. Bem, então, qual é o risco disso, né? Então, como a psicologia contribui para isso, né? Com essas perspectivas ambientalistas de entendimento, né? Dos comportamentos, da violência. Então, a gente observa uma matologização, individualização, tá? Um fenômeno que é social, né? Mas que o social, ele é entendido, se as explicações elas fazem parte, mas é um social entendido de forma revolucionista. Ele se refere apenas ao âmbito imediato das relações intratamilhares, às relações macro-sociais, né? Políticas, econômicas, das próprias relações violentas, históricas que a humanidade sempre teve, não são consideradas, né? E, então, essa acaba havendo uma polarização de vítimas e culpados. A explicação do bullying recai nessa mesma lógica, né? O bullying é sempre quem é o culpado e, por que isso aconteceu, até se chegam algumas conclusões de que ele também sofriu a violência, né? Sobre a bullying, quem partilhava os de violência depois, né? Mas, ainda assim, pouco se reflete sobre que condições nessa sociedade e dessa escola que faz parte dessa sociedade, né? Que reproduzem ao mesmo tempo, também recria outras relações cotidianas, como elas se implicam a essas violências. As relações de poder, elas fazem parte de todas as nossas, não só da organização da sociedade mais ampla, mas também de todas as nossas relações cotidianas, né? Então, nossas relações são assimétricas, pautadas em relações de poderes, e que a gente pode, se não tiver consciência desse fato, exercer violência a toda hora, né? Eu, como professora, posso exercer violência, né? Com os meus alunos, a partir da minha relação de poder, né? Então, há uma relação direta com o autoritarismo, com a voação, etc. Então, e essas violências são simbólicas, psicológicas, né? A nossa sociedade, ela é pautada na violência étnico-racial, na violência social, de gênero, de classe, da exclusão das pessoas que fogem da norma, de pessoas com deficiência, da própria expressão da sensualidade, né? Então, como é que isso não é considerado para entender a violência? O que mais me chama a atenção também é que nas explicações sobre por que os homens têm mais tendência a praticar violência, que as explicações são puramente genéticas, ou da ordem dos hormônios. Em nenhuma medida se pensa que homens são esses educados em uma sociedade, em que eles não podem se emocionar, eles não podem se estressar, né? Eles não podem demonstrar fraqueza, eles têm de usar a força para expor o seu domínio, e isso em nenhuma medida é considerado nas explicações clássicas. Tampouco a própria instituição escola é considerada na avaliação desses sintomas. Então, ah, eu posso até falar de violência social, mas se eu faço uma avaliação de sintomas, de indivíduos, eu não estou considerando essa dimensão das práticas cotidianas. Na sociedade, uma escola que parte da lógica, da competição, da classificação, da meritocracia e do autoritarismo, que silenciam as crianças, em Porto Velho, as crianças que a gente tem, vai observando nas escolas, em outros lugares, elas são caladas, elas não se estressam, e não sei se isso tem se repetido no Brasil, mas a gente vê um apagamento, né? Elas não falam. Então, isso também tem a ver com a própria reprodução desse autoritarismo nas escolas. Então, as práticas de exclusão, isso que acontece lá, e não apenas entre pares, né? E aí também existem uma série de questões desses grupos de pertencimento, etc., mas também há uma relação das práticas escolares. A professora Regina vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse olhar diferenciado, ele vem de uma perspectiva crítica, né? Da psicologia escolar, a partir de referenciais mais críticos sobre diferentes perspectivas teóricas, né? E o que isso significa, né? Que enfrentar, não só analisar, mas enfrentar a violência, não significa negar esse aspecto individual, subjetivo, né? Psíquico que está implicado nas ações, nesses episódios de violência. No entanto, a prática que mais tem aparecido nos estudos como recorrente para o enfrentamento são as práticas de punição dos autores, né? Então, são práticas de aumento da segurança policialesca, práticas de apoio do Conselho Tutelar, de envio dessas crianças e adolescentes, né? O Conselho Tutelar passa a agir sobre essas questões, a própria, depois, criminalização também deles, né? E se a gente não tiver uma discussão mais ampla, com projetos de escola faltados em sua liberdade, cooperação, autonomia das crianças, o exercício da aprendizagem da própria gestão democrática, não há como pensar em acabar com violência. Então, eu acho que agora, com essa discussão da legislação, da inserção do psicólogo escolar, nas escolas, né? Está sendo discutido e tem tendência a ser aprovada, a gente tem que pensar em que medida também isso não é um peso, né? No sentido de que a gente vai solucionar ou esses problemas que a escola espera que sejam resolvidos a partir de perspectivas terapêuticas, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Bem, então, eu cerro por aí. Bom, então, dando continuidade à fala da professora Lilian, que realmente possibilita que a gente possa pensar em respostas a partir de todas essas definições, então, eu venho falar na questão da violência, que violências, na, dá, e acho que agora, eu tenho um capítulo de um livro que eu ficava em lá e dá. Agora, eu quis acrescentar o sobre, que eu acho que o que nós estamos também vivendo atualmente, principalmente com esse desgoverno, é a questão da violência sobre a escola. e eu acho que esse tem sido, para mim, algo que está mostrando consequências de tudo isso que a Lilian trouxe e mostrar que nós começamos a falar sobre a escola de uma maneira muito violenta. E a gente acaba, né, eu vou falar um pouco aqui, de que com toda essa tentativa de achar que a escola está muito violenta, que a violência toda se reduz ao que acontece na escola, e a gente achar que a gente tem que resolver o problema da violência na escola, porque a escola é culpada de todas as mazelas da sociedade. por isso que eu acho que a gente pratica violência sobre a escola, por isso que eu vou hoje, né. a Jamila eu vou levar para Brasília, porque a gente só se encontrou aqui. A Jamila é daqui, ela é do Rio, tá, desculpa, mas ela tem que ir para Brasília, porque a Jamila vai me ajudar, porque ela foi no meu encurso, que era sobre a questão da psicóloga escolar na educação dos direitos humanos. Foi ontem, junto com a professora também, para pensar a questão da formação pessoal do professor, uma formação da pessoa, do professor, de tocou em questões de violência, né, então você novamente vai ouvir a violência, é um grande prazer, Jamila, você, não vamos aqui disputar, senão a gente acaba brigando, né, então eu acho que tudo isso que a Lilian traz para a gente mostra como que a violência, ela tem diferentes explicações, ela tem diferentes possibilidades de olhares sobre ela e um olhar que eu acho que está dentro das nossas questões acadêmicas, do nosso cotidiano, também é o olhar da própria mídia, que a gente hoje tem algo que as pessoas estão muito ligadas à mídia, seja ela pela televisão, pelos noticiários, seja mesmo pela internet, o acesso a essas informações, elas se dão de uma tal maneira que às vezes, né, vem fake news também, e vem o olhar reducionista dessa violência, então não só pesquisas, estudos acadêmicos, mas também o que é falado na mídia, o que é falado no cotidiano, numa conversa e no bar, o que as pessoas falam e vão construindo representações sociais sobre a violência e aí novamente fala-se nada sobre a escola. O que eu acho que é importante a gente pensar o papel da psicóloga escolar frente a tudo isso, né, eu particularmente quero aqui defender que essas explicações que existem, né, elas não vão ser anuladas, mas pelo contrário, acho que elas são importantes para que a gente também entenda como que a psicologia foi se constituindo no campo do saber, no campo do conhecimento a partir de todas essas questões. E eu estou trazendo aqui, eu tento trazer a questão de que esse tema que está discutido em vários contextos da sociedade, vem muito ainda com uma visão muito biologizante, uma visão extremamente individualista que o sistema neoliberal tem ainda aumentado a visão do indivíduo como sendo aquele que produz e reproduz a violência. Então, a psicologia muitas vezes constrói teorias que caem também nesse reducionismo. Então, eu acho que a visão principalmente do que é o sujeito humano com o qual nós trabalhamos é que precisa ser vista. Não é de agora, porque eu trago a importância de pensarmos o humano filosoficamente, epistemologicamente, psicologicamente como um sujeito que é constituído historicamente e socialmente. Então, como a Lívia disse, esse social não significa que é um social apenas próximo desse indivíduo para depois dizer que ele é produto desse social. eu acho que não tem nenhuma teoria na psicologia que negue o social. Agora, acho que tem diferenças de como é vista essa relação desse sujeito com o social. Isso é que eu acho que é importante a gente pensar. Não significa que eu esteja com a verdade, mas eu penso essa constituição do sujeito inclusive de uma forma histórica ou cultural onde é trato a problemática dessa tentativa de superar dicotomizações. Então, o sujeito não é apenas uma relação do biológico, do social, do cultural. Não, para mim é uma unidade. Isso tem um significado para mim diferente porque eu não vou dizer até aqui é do social, até aqui é do indivíduo, até aqui é cultura. Não, essa unidade me remede a uma tentativa de pensar e inclusive que o psicológico, como dizia o Fernando Gonzales que é um psicológico que une-se no individual e no social. Então, quando ele traz essa ideia do psicológico social é algo que às vezes impacta porque fica estranho falar algo que por muito tempo a gente falou do psicológico como algo que uma entidade aqui dentro do sujeito e não essa possibilidade de pensar que o sujeito ele é social e individual ao mesmo tempo e que portanto vai nos mostrar que os atos desse sujeito eles não são estáticos eles são históricos e eles mudam e essa possibilidade de mudança nos remete aqui ao ato dito da violência é um ato dentro de todas essas explicações que vem mudando ao longo da tentativa da gente explicar a história da humanidade a história do humano então o humano como também bem explicou né a análise de que a condição humana é algo que nos remete a definições que historicamente em alguns momentos falou-se mais de um tipo de violência do que de outros então essas violências que a gente ouve é muito interessante porque é o que a Lília traz né como parâmetros de definição da violência é muito simples você dizer quem é o mais violento dentro disso tudo passa a ser bom questão humana então onde se aflora os homens na adolescência né é homem ou mulher é mais homem ou 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 homem questão de raça então quem é a raça mais violenta negro né que mais violento ainda aquele que não tem religião que não tem as normas então a violência passa a ser um fatalismo da violência juvenil então a gente já olha para o adolescente né e isso eu tenho experiências que eu fiz entrevistas com policiais que eles dizem e é incrível porque o policial negro ele fala um jovem adolescente negro mal vestido que a gente olha a gente vê assim o olhar dele a gente já sabe que é um sujeito impotencial que vai cometer alguma violência e isso dentro da escola é a mesma coisa a professora também entrevistei várias professoras como é que elas dizem realmente elas confessam o medo que elas têm de um aluno né uma adolescente que as vezes aí já deu salto né o físico está grande e que quando vem falar com elas já vem assim tia e elas que têm esse medo então junto todas essas questões ah claro né pobre né pobre negro rapaz né e na adolescência pronto não tem escapatória e se for nordestino então né que nem eu nordestino é um ingrediente a mais nessa construção social da violência né então o que que a psicologia pode né fazer dentro desse cenário é realmente pensar o que que nós entendemos do humano que humano é esse né eu estou partindo de um pressuposto que o humano ele não nasce pronto ele não é tato desde a nascença o humano ele se torna humano né cotidianamente que na confluência de uma história como Vigóes que dizia né de uma história filogenética e ontogenética então nós temos sim né toda uma história enquanto espécie de comportamentos que hoje a gente quer dizer que são violentos mas aí vem pra mim uma grande questão como que a gente separa esses comportamentos né nós ao dizermos que é uma fatalidade de linguência juvenil a gente trata as crianças de maneiras muitas vezes violentas pra evitar que eles se tornem violentos né e a gente trata o adulto pra consertar se por acaso veio de uma violência juvenil né então essa violência muitas vezes ela é tratada às vezes é até combatida com violência então a gente usa da violência para combater a violência né então muitas vezes eu falo para os professores vão pensar então você tem um aluno que você diz que ele está muito violento que ele fica aqui agredindo todo mundo que ninguém dá conta dele suspende o aluno por três dias como que esse aluno né se eu pensar que a violência é toda essa construção social como que ele vai né aprender outra forma de se relacionar se ele está em sustento três dias então é uma atitude que no meu entendimento dentro da escola é violenta porque não está acolhendo o que a escola para mim deveria fazer e aí a psicóloga escolar como que ela uma equipe ela não vai dar a solução mas como que uma equipe ela pode né está falando de tal maneira que toda a equipe dentro da escola né que eu falo dos funcionários de escola pública de professores diretores né fazer essa reflexão não como alguém que tem a verdade que sabe tudo que a gente às vezes não é chegadinho achar que pode dizer para o outro como é que deve fazer né mas de um lugar né está do acolhimento do não sei fazer vamos tentar construir junto para fazer junto né então a gente pensa desde a educação infantil quando a gente senta com as professoras e os alunos a gente dizia assim como pensar criança com dois anos de idade que já ganha né às vezes uma um rótulo de ser violento né que tal a gente acolher essa criança e aí ver mostrar para ela que tem outras formas de se relacionar para além da guerra que é né mais assim de dizer que a gente destrói o outro que a gente ameaça então a gente fala para as crianças e é muito muito bacana quando a gente vê criança de dois anos ela falando o que a gente diz ó em vez de você bater no seu colega diz para ele que você não gostou daquilo que ele está falando está fazendo para você fala para ele não gostei né então é muito lindo que as crianças pequenininhas elas falam para a criança e falam para as professoras então as professoras têm que aceitar ouvir a criança de dois anos dizer não gostei então mas é um processo não é da hora para a outra que a criança aprende isso é muito bonitinho gente eu estava nessa escola e aí uma criança mais ou menos de quatro anos batia na criança de dois anos e aí de dois anos falava não gostei não gostei e a criança batia não gostei aí a gente foi lá não entendi porque ele estava batendo e a gente falou olha você está ouvindo o que ele está dizendo que não está gostando você continua batendo e ele está dizendo que não está gostando aí o menino olhou para mim e falou assim mas eu estou achando tão bonitinho ele dizendo um roteiro mas isso é criança de quatro anos não pode ser vista simplesmente pela aquela ação pela aquela situação uma criança insensível uma criança violenta porque ela que bonitinho que ele diz olha ele ele diz não gostei em vez de dizer e ele já dizia não gostei então vamos ensinar para ele e aí não precisa dizer não bata você gostaria que ele batesse em você porque ele está exigindo que ele já tivesse como ele o que é um esquema de poder sair de si para se colocar no lugar do outro que isso às vezes tem um caduto que não consegue e você exigir isso de uma criança de dois anos é uma violência você querer que a gente já tenha um esquema psíquico de poder estar no mundo a inteligência adaptativa de se colocar no lugar do outro então eu acho que a gente tem que pensar os nossos atos dentro da perspectiva mesmo da busca da consciência da consequência dos nossos atos senão você gostaria de estar recebendo alguma coisa assim então eu penso que a violência com todas as explicações sejam elas econômicas sociais políticas ou psicológicas ela precisa ser e precisa ganhar visibilidade porque muitas vezes a gente tem a violência simbólica não é simbólica ela é para mim muito real e aí ela é silenciosa ela é invisível e ela persiste e a gente naturaliza e aí é que vem para mim uma outra possibilidade de pensar a psicologia escolar a partir da desnaturalização então a gente precisa também sair desse lugar de que as coisas sempre foram assim vão continuar sendo ou o que a gente faz estamos militares para pôr disciplina na escola nós estamos agora não sei como é que está tudo ali afora mas em Brasília está um problema seríssimo a militarização nas escolas porque eu penso que entre outras coisas os militares não tiveram o que a gente quis o que a gente quer que a gente falou ontem da importância do professor ter uma formação para estar junto com o aluno para poder olhar para esse aluno conhecer o aluno o militar não tem essa formação e a gente pensou ontem da necessidade de desenvolver criatividade imaginação contemplação como que os militares podem desenvolver isso eles não foram formados pelo contrário como ali são formatos para cumprir ordens sem questões das ordens então como é que a gente pode pensar a escola a partir de um referencial crítico histórico cultural com essa entrada dos militares para mim é um grande desafio como que a gente vai resistir isso a isso saber que não é de hoje que as coisas são colocadas dessa maneira então acho que a gente tem que pensar aí eu acho que pelo meu trabalho além de estar na psicologia eu estou na pós-graduação dos direitos humanos lá na UDP então eu acho que a gente tem que no dia a dia a psicóloga escolar junto com toda a equipe na escola construir relações de respeito construir relações que permitam verdadeiramente colocarmos no cotidiano os livros que a gente elencou hoje que a gente pode até ter outros que a gente diz quais são os direitos humanos então eu acho que é uma necessidade não é de ensinar os direitos humanos mas é construir uma cultura de direitos humanos então essa cultura de direitos humanos ela vai ter e vai se confrontar com diferenças com pessoas que estavam muito bem obrigadas com os seus direitos e você não elas só os meus que muitas vezes essa violência ela passa nessa questão aquela coisa horrorosa a minha liberdade vai até a do outro sim mas aí eu esmago a liberdade do outro e eu aumento a minha do meu direito vai até o do outro o outro não tem eu tenho mais pronto acabou e eu não vejo isso ou não é mostrado isso como uma violência porque eu acho que essa convivência da construção de regras de combinados de convivência mesmo como é que a gente vai conviver porque aí sim falam criticamente da psicanálise mas eu acho que a psicanálise contribui muito para a gente pensar essa forma também porque quando você diz que como é que a gente vai viver sem combinados não dá porque sim eu tenho meus desejos e eu quero satisfazer meus desejos não é então a minha pessoa sim tem que dar que eu quero que prevaleça ué porque eu vou entender mais não é como o senhor pegava a fábula dos pontos pontos e os vinhos vocês conhecem é muito legal não é porque ele falava que os porcos espinhos estavam atravessando o deserto e aí estava muito frio e aí eles se juntavam para poder se aquecer nem que eles se juntavam um espinho machucado o outro daí eles tinham que se separar aí fazia frio aí eles se juntavam então uma possibilidade de pensar nessa fábula é justamente ver como que a gente necessita do outro para sobreviver em todas as idades um bebê não sobrevive se não tiver um outro até para mudar ele de lado mudar ele de posição porque se não mudar ele vai ter campas vai ter parada de circulação que vai correr não é bom fazer esse experimento mas a gente sabe que o bebê se não for ele chora primeiro já veio de mamar já troquei a grada é manha aí deixa lá chorando mas às vezes é até uma câimbra se a gente ficar aqui quatro horas não vai ficar a gente faz assim a gente muda então tudo isso é levado em consideração aí uma professora diz essa criança não para quieta sim talvez ela não tenha uma necessidade maior do que a outra a gente precisa ver que tem uns que necessitam de mais espaços para se mexer outros menos que essa diversidade que a psicóloga está estuda lá no código de ética já estudou o código de ética não está lá dizendo que a gente tem que respeitar a diversidade gente a diversidade é isso tem gente que é diferente de uma maneira nem de outra então esse respeito a gente pode estar conversando na escola e dizer como é que será que a gente pode deixar esse aluno se mexer mais o outro vamos ver essa diversidade para trabalhar o que é que a gente aprende para se tornar psicólogo para junto com as professores no contexto da escola pensar que as regras e combinados não podem ser estáticos a gente cria regras eu falei as vezes a professora diz estou aqui as regras mas eles esquecem então vamos relembrar essas regras no dia a dia até que essas regras passem a fazer parte até do até do repertório comportamental falando dessa linguagem então esses coordenados eles não podem realmente serem colocados como algo desde de sempre que a gente acha nossa nossa visão do que é a criança é sempre mas geralmente mas geralmente é o que? é um adulto pensando o que é melhor para a criança é uma imposição nós esquecemos como nós somos e a gente quer impor o que é melhor para a criança ou para o idoso estou chegando lá e as pessoas dizem pode isso não pode aquilo faça isso não faça aquilo deixa eu decidir a criança não diz deixa eu decidir mas ela faz perigo ela chora ela reclama ela mostra que ela não está bem mas a gente faz de conta isso mas é bom para ela como assim é bom para ela? que direito eu tenho de definir o que é bom para o outro mas a gente gosta de fazer isso então eu acho que a gente tem que pensar junto com todos por quê? porque fica sempre uma relação de poder e a relação de poder do mais forte para o mais fraco então é a professora é mais forte do que o aluno então é bom o coordenador a diretora da escola é mais poderosa do que a professora o secretário da educação o secretário da educação é mais forte e por aí vai então é sempre essa relação de submissão que a gente aprende desde sempre nas relações dentro da escola e aí a escola que não está impondo isso é falada como e aí é sobre determinadas escolas que a escola não dá conta e aí em vez de nós enquanto a sociedade está nos pensando na necessidade de construção física de mais escolas de contratação de mais professores o que é que a gente investe a gente investe em grades a gente investe em filmadoras a gente investe em se desgasta querendo controlar essas ações essas ações então é para mim uma violência pensar nessa conta porque o que é que eu vou fazer com meus 50 alunos dentro de sala opa contrata mais professores de 25 para um 25 para outro mas a gente pelo menos lá em Brasília o que menos a gente vê na construção civil é construção de escola então para mim esse é um grande problema e é uma grande violência sobre a escola porque a população escolarizada aumentou então nós temos hoje é fato 98% da população em idade de escolarização entra na escola isso é fantástico agora é entrar nessa escola que o Foucault já compalhou como prisões a gente continua e agora não é simbólica não é literalmente grades então e você tem escola lá em Brasília que põe grade até os alunos ficam e grade onde os professores e a direção ficam então é uma opção toda de grade então eu acho que a gente tem que ver tudo isso até dentro também da perspectiva do que espera-se do aluno quando a gente acha que a escola não violenta é a escola de sucesso e os alunos que tiveram sucesso que deram certo quem é que dá certo? são os nossos dirigentes eles que deram tiveram sucesso esses dirigentes que reproduzem essa violência então às vezes a escola tem contribuído para a formação de uma elite que vai dar as ordens que é extremamente violenta contra principalmente o negro pobre homem nordestino falar muito nordestino porque em Brasília tem muito nordestino continuam a chegar nordestinos lá e são tratados dessa maneira então você não posso fazer nada porque ele é pobre negro mora não tem família família desestruturada aí a gente pensa assim você já pensou aí eu fiz uma vez numa turma de ensino médio aula de sociologia trabalhando com a professora de sociologia e ela com o livro definição de família o que é a família estrutural? pai mãe um filho homem que nasceu primeiro a segunda mulher e uma empregada negra essa foto estava no livro essa foto estava no livro essa é a família estrutural ai que ótimo vocês estão trabalhando a questão da família aí eu comecei a perguntar aos alunos como é que é sua família? como é que é a sua? como é que é a sua? não tinha essa família na sala de aula não tinha não meu pai e minha mãe eu comecei a falar nós somos quatro filhos não somos um filho eu sou filho único não sei o que não a empregada não fica o tempo todo ela apareceria na foto da sua família? não e aí foi então de repente a gente pôde ver que a definição do livro que a professora estava trabalhando era algo que não tinha nada a ver com a realidade daqueles adolescentes então eu acho que essa forma de estar acolhendo os alunos é uma escola uma escola que passa até algo de que bom a minha família não é assim deveria ser do outro jeito fica essa questão também então eu acho que a escola tem que entender que todos nós não só os professores mas os alunos os diretores os funcionários todos somos sujeitos de direito e desejo que ser sujeito de direito e desejo é uma condição humana e a condição humana é imprevisível no entendimento não dá para a gente entender e querer controlar e achar que pode impor uma única forma de se comportar de combiner mas voltando aos portos espíritas nós temos que admitir que muitas vezes é isso ser humano é entrar muito em conflito com o outro então para mim o conflito ele deve ser acolhido deve ser valorizado até para poder ser criativo para poder ver que solução o que eu vou poder fazer e cada escola tem que buscar a sua então eu acho que a escola ela transmite valores mas eu acho que mais do que transmitir valor ela deve vivenciar esses valores exercer esses valores porque muitas vezes a professora às vezes ela fica muito estressada no sentido de que tem que dar milhões de almas são milhões de alunos ela tem uma angústia porque ela quer fazer diferente ela não está conseguindo e ela acaba vai sentar no seu lugar e não vai admitir que é tema da criança faça isso com cobrinha muito menos com a alma mas às vezes tem criança que tem que fazer com a professora o que é que é o meu eu acho que os valores tem que ser exercidos e acho que a gente tem que buscar realmente a convivência no que a gente chama democrática ou seja com esse direito para todos eu tenho minhas críticas acho que esse modelo de democracia está falido porque uma maioria decide pela minoria e às vezes a diferença não é nem grande 51 é mais do que 49 mas imagina 49 querendo derrubar os 51 mas eu acho que essa ideia da da democracia então ela tem que ser colocada a partir dessa visão principalmente dentro da escola mas eu acho que é na sociedade como um todo que nós estamos sempre nos tornando humanos então nós somos também cidadãos em construção e essa construção exige que nós então demos um tempo de aprendizagem do que que seja a democracia porque a gente não pode impor a democracia mas a gente tem que viver dentro da sala de aula no espaço da escola como um todo essa democracia sabendo o que é um aprendizagem ninguém nasce democrático ninguém nasce pronto ninguém nasce já dado então todos os processos psíquicos os livros superiores eu parto do princípio que eles são construídos socialmente culturalmente então memória atenção percepção saber planejar saber o que mais qualquer coisa pra mim a gente aprende socialmente como é que eu planejo hoje em dia eu planejo até uma viagem entre uma internet antigamente não não era assim mudou mas a gente cria a capacidade psíquica de poder planejar eu brinco eu estou aprendendo muito porque tem 6 anos que eu estou com uma cachorra dentro de casa ela não planeja nada não tem como fazer ela planejar ela não pensa nas consequências dos atos mas eu contenho a forma como ela vem fazer festa né vou chegar amanhã em casa ela vai vir pra mim em cima de mim ela vai arranhar eu tenho que conter mas eu contendo isso de que maneira de diversas maneiras então eu penso no Paulo Freire e penso que isso tem que ser muito com amorosidade então eu acho que mais uma vez acho que a gente tem que enquanto psicóloga escolar estudar mais de tal do Paulo Freire mas que ele é meu conterrâneo não mas que o vigio é danado né então tem que ter muita amorosidade então pra a gente tentar olhar a escola né que não seja tanta violência nada dar e sobre a gente tem que talvez pensar mais que o humano precisa mais né de relações anólogas era isso que eu tinha pra trazer bom gente então como eu disse no início pra quem chegou depois a professora Iolete ela não pôde estar aqui no comp por questões né perda familiares ela não fez e a gente lamenta ela ia trazer a pesquisa dela sobre questões de violência na escola e preconceito também né faz uma análise da questão de preconceito mas estamos agora abertos aqui quem gostaria de falar então nós estamos aqui sabendo que vamos encerrar né a chão sua mas posso me limitar você quer continuar você só vai continuar não você vai encerrar com a inscrição não é isso você vai encerrar com a inscrição não é isso não